Compatriotas, mantive na manhã de hoje, dia 8 de novembro, o encontro de cortesia com o apóstolo Luiz Folli da Igreja Ministério Divina Esperança, onde trocamos opiniões sobre a situação do país. Continuaremos de forma inclusiva juntamente com outras sensibilidades desta nossa patria a trabalhar para sua estabilidade e desenvolvimento.